Tonei Trindade no corre aí, aê goçada apaixonada de Governador Banadares, alô goçada apaixonada de Na Araguari, alô goçada apaixonada de Catalão, na Ordem Trindade aí na atividade, na Ordem Trindade é um cara que não pode parar, que se parar, para tudo E tem que continuar, fazendo as preservadas, fazendo o olé, fazendo o ABCD, com certeza, é nóis, atividade, na Ordem Trindade E aí, fazendo aí, o milho na estrada, na BR-116, alô, BR-116 Passou pelo que só assim, hein Lembrando vocês gente, que meu carro tem uma câmara, ela tá, um zentão agora, ela tá virada pro lado da rodovia Eu tô uma câmara instalada dentro do meu carro, tá, não tô no celular É uma câmara instalada no teto do carro, e aqui eu tô fazendo a gravação aí na BR-116 Aí eu passando aí, aonde que tem aí um, um recíduo de rodeio aí, né Na companhia de rodeio, o Kendis, né J, é, J, 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 K, J, K J, K, a companhia de rodeio chama Olha a arena montada, aí, os banheiros É isso aí, eu tô passando de frente, é um recíduo de rodeio Tá, é isso aí, Toninho Trindade aí fazendo o acontecer É nóis, na BR-116, Toninho Trindade é um cara que vai ficar aí na saudade Um dia vai ser chamado, e com certeza, quando esse dia chegar O cara, alguém vai perguntar, quem foi esse Manoate Quem foi esse cara do Zidio Toninho Trindade do Zidio, Toninho Trindade do Sol Toninho Trindade do Toro Mecânico O cara, o ex-cabó de rodeio, que deixou história Que vai deixando história Cada passo, cada estrada que vai passando, ele vai deixando uma marca Cada cidade que vai passando, ele vai deixando uma lembrança Com certeza, é o cara Lembrando pra vocês, gente Que eu tenho uma câmara instalada no teto do carro Ela tá virada por usental, por lá da rodovia Com certeza, eu não estou gravando com o celular Lembrando pra vocês É isso aí, Toninho Trindade Fazendo acontecer na BR-116 É isso aí, é um cara que vai ficar Um dia vai ser chamado, e com certeza, quando esse dia chegar Alguém vai ver Alguma coisa que esse cara deixou Nas redes sociais, no canal do YouTube É um cara que não tem maldade É um cara que